Estamos aqui na cidade de Nossa Senhora da Glória, na terceira companhia do quarto batalhão. Aqui nós viemos anteriormente tentar buscar a solução para essa vergonha desse guardista de madeira. Isso depõe contra a segurança pública, depõe contra esse povo pujante. O presidente da Câmara, os vereadores e a vice-prefeira se comprometeram a fazer uma frente parlamentar para cuidar disso aqui. Pelo menos tem os processos daqui, porque aqui a documentação é irregular, é do antigo denote, e aí foi passando e ninguém resolve. Está aqui, veja o retrato desse desgoverno, da insegurança pública, dos casos, com os policiais primeiramente, depois com toda a sociedade. Efetivo diminuta, armamento precário e uma estrutura dessa aqui, uma vergonha, um barraco, uma bagaçada. Lixo, matagal, resto de carro velho para criar dengue, local totalmente insalubre, rito de incêndio, vulnerabilidade. Isso mostra que não estou tratando a segurança pública como devia ser, como prioridade, que o povo sofre por causa disso aqui. Olha que vergonha. Isso é uma vergonha lamentável. Voltamos aqui para conferir o descaso desse desgoverno que não tem compromisso com a segurança pública. Só sabe perseguir, quer calar, amordaçar quem luta, quem denuncia essas mazelas aqui. É uma mazela. Isso é o retrato, olha, daquele que disse que veio para resolver. Resolver o quê? Até agora nada. Resolver o quê? Até agora nada.